Eu vou fazer uma pergunta rapidinho. Em relação a jogar contra uma equipe que vem muito fechada portuguesa, vinha de 4 jogos sem perder, eu queria que eles fizessem uma análise da partida também. É difícil você pegar uma equipe que aposta sempre no contra-ataque, é mais complicado? É mais complicado, obrigado pela sua pergunta, foi muito bom você fazer essa pergunta. eu estava pensando de vir para cá para fazer um elogio aos treinadores, no caso de hoje o Felipe, que é uma equipe extremamente competitiva, a gente teve dificuldades na conta Volta Redonda, logo na sequência desligaram 3x1 do Volta Redonda. É um treinador que está aí na luta há muito tempo, assim como o Felipe, que é um amigo meu, que a gente vai jogar contra o Bangu, entre outros que a gente enfrentou esse ano, então assim, taticamente, o campeonato está de parabéns aí para os treinadores, tanto das equipes grandes como das equipes consideradas menores. Então hoje a gente teve muita dificuldade por conta do empenho tático dos jogadores, eles meio que abriram mão do jeito deles jogarem naturalmente, eles colocaram mais volantes e criaram muitas dificuldades, que fez a gente no segundo tempo arriscar mais, ser mais ousado, e a gente ganhou com mérito, mas a portuguesa também fez, na minha opinião, uma grande partida, muito devido ao empenho dos jogadores e à postura tática que o Felipe colocou. Eu acho que o Fluminense, nos 20 primeiros minutos, jogou muito bem hoje, muito bem mesmo. A gente estava atacando e sem chance praticamente de sofrer, só tinha um time que podia fazer gol, estava muito dentro daquilo que a gente tinha treinado. Depois, o jogo, aí dos 20 minutos até o final do primeiro tempo, o jogo mudou, a gente acabou perdendo um monte de bola, cedemos alguns contra-ataques perigosos, e aí eu concordo que nessa parte dos 20, 15, 20, depois para frente, a gente acabou oscilando. E aí no segundo tempo foi melhor.